Música Enquanto atualmente a indústria brasileira tem grande demanda por trabalhadores com baixa qualificação, existe a possibilidade de em 2027 esse cenário se inverter e aumentar a busca por profissionais altamente qualificados. Essa situação é analisada em um estudo que faz parte de uma coletânea de artigos lançada pelo IPEA em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. E é sobre esse assunto que vamos discutir nesta semana com o Agnaldo Maciente, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e um dos organizadores da coletânea. E também com o Luiz Caruso, gerente executivo de estudos e prospectiva da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e um dos autores do estudo. Antes da nossa conversa, vamos ver os principais dados da pesquisa. Em 2011, a demanda por profissionais de alta qualificação nas indústrias de transformação, extrativa e da construção civil foi de 6%, enquanto a necessidade de média qualificação era de 33% e a demanda por baixa qualificação de 61%. O estudo fez uma projeção para o ano de 2027 e os resultados mostraram que a necessidade de profissionais altamente qualificados deve subir para 16% e a requisição de média qualificação também terá alta e irá a 39%. Porém, a demanda por profissionais com baixa qualificação deve cair para 45%. Aguinaldo Caruso, obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA e é um prazer recebê-los. Muito obrigado. Muito obrigado. Caruso, vou começar por você. Eu queria que você explicasse quais foram os fatores levados em consideração na realização, no desenvolvimento desses possíveis cenários que foram apontados aí no estudo. Manaira, o trabalho de cenários é muito importante para as instituições de formação profissional porque eles antecipam futuros possíveis. Então, um cenário, ele não é necessariamente uma projeção onde nós temos uma probabilidade de ocorrência daquele cenário. O cenário, na verdade, é um conjunto de fatores que, reunidos, configuram um futuro possível e as instituições se preparam para atuar neste futuro. Então, é uma forma de você antecipar determinadas demandas por formação profissional e a instituição estar preparada. Caso um cenário altamente positivo aconteça, o que ela irá fazer? E caso um cenário altamente negativo aconteça, o que ela poderá fazer? No caso, o cenário que a gente mostrou aqui agora foi o cenário mais otimista que pode acontecer em 2027, né? Exatamente. Esse cenário é um cenário que nós... Todos os cenários foram batizados pela equipe do Senai, que à época construiu os cenários. Nós, com a equipe do BNDES, nós os batizamos com nomes de canções populares brasileiras. Então, é Sonho Meu, Brasileirinho, Deixa a Vida Me Levar, e O Mundo é o Moinho. Então, são músicas que, na verdade, essa nomenclatura é importante porque ela já sinaliza para o leitor a natureza daquele cenário. Então, é muito importante a escolha do nome também no cenário por conta disso. E para levar, quais os fatores que nós levamos em conta, nós trabalhamos com a equipe do BNDES durante umas 15 reuniões com especialistas deles e nossos para construir os cenários. A gente começa com o cenário mundo e depois um cenário Brasil. Identificamos um conjunto de variáveis em cada um desses grandes contextos. Identificamos as variáveis que têm, assim, um comportamento pré-determinado. Vamos dizer assim, a demografia, por exemplo, ela é uma variável pré-determinada, que a gente já tem uma ideia de como ela vai acontecer. E selecionamos aquelas variáveis que têm um futuro incerto. E, para cada uma dessas variáveis, é que a gente trabalha no sentido de examinar qual é o futuro desta variável. Como que ela pode se comportar no futuro, no caso, em 2027. E, com base nesses vários conjuntos, a gente agrupa as variáveis, o comportamento delas e criamos, então, os cenários. Agora, é importante destacar isso. O cenário é um instrumento de planejamento. A instituição olha para esse futuro possível e procura antecipar ações para que ela não seja pega de surpresa. E, eventualmente, definir ações que possam inibir a ocorrência de um cenário muito negativo. Então, é nesse contexto que a metodologia de cenários é utilizada. Agnaldo, e como é que você enxerga a possibilidade ou a forma de trabalho, os principais desafios para os desenvolvedores de políticas públicas, aí, nesses cenários analisados com relação à qualificação profissional alta, média e baixa, no caso? O primeiro desafio, eu acredito que é utilizar mais esse tipo de metodologia também nas instituições públicas, nos ministérios, principalmente aqueles que conduzem eventuais programas de qualificação profissional. Porque eu acho que isso é importante também, é uma lição que a parceria, por exemplo, do Senai com o BNDES, mostra que, inclusive, a parceria entre instituições é importante para elaborar, porque cada um entra com a sua expertise, as suas necessidades também de planejamento. Então, acho que isso é uma coisa importante para balizar ações de política pública também, não apenas de planejamento de instituições como o Senai. E em cenários de maior demanda por mão de obra qualificada, o importante é planejar, principalmente, a expansão dessa qualificação. Porque um dos grandes desafios da formação profissional e da formação, por exemplo, do ensino superior, é que há um descasamento temporal. Muitas vezes a economia, quando a gente percebe que faltam determinados tipos de profissionais, já se passou o momento em que eles deveriam ter sido formados lá atrás, porque leva-se tempo para formar os profissionais. Então, primeiro, o planejamento é importante, acho que até para as instituições públicas, a lição do Senai com a parceria com o BNDES é importante. E, no caso do cenário mais positivo, a expansão de novas áreas de qualificação, do volume de vagas, do número de vagas. E nos cenários mais negativos, até que a gente estava conversando aqui antes do programa, a ênfase é mais na requalificação profissional. Então, os trabalhadores que já estão empregados, como num cenário de menor demanda para o trabalho qualificado, menor crescimento econômico, os trabalhadores, eles acabam não tendo tantas novas oportunidades de emprego, é importante que eles sejam requalificados, mesmo enquanto no trabalho, para que sigam manter empregos e se manter no mercado de trabalho. Antes da gente encerrar esse bloco, eu queria que vocês falassem aqui um pouco sobre, especificamente relacionado a esse cenário positivo, que é um Brasil com uma necessidade de profissionais altamente qualificados, daqui a 13 anos, lá em 2027, se, na opinião de vocês, o Brasil está realmente preparado para lidar com isso, para lidar com essa demanda. Como é que você vê isso, Caruso? Olha, eu vejo que existem vários elementos positivos em curso. Por exemplo, os nossos programas de pós-graduação, se a gente for pensar no pessoal de nível superior e pós-graduação, os nossos programas de pós-graduação, melhoraram muito, se expandiram, se internacionalizaram, de certo modo, estão trazendo novos elementos para a formação. Então, isso é altamente positivo. Nós temos já essa expertise e diríamos que, para que a gente pense um futuro dessa natureza, e talvez a gente tenha que desdobrar isso posteriormente, algumas políticas de Estado deveriam estar presentes. E nós podemos, de certa forma, considerar que a nossa política de pós-graduação, ela se tornou quase que uma política de Estado. e isso eu vejo com muitos bons olhos para a construção de um cenário, de um futuro altamente positivo. Agora, nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, que é a educação básica. Enquanto a gente não resolver o problema da educação básica, todo o sistema, em efeito dominó, ele é atingido. Aguinaldo, você concorda? Como é que você vê essa questão? Com certeza. Eu acho que o grande desafio realmente é a base do nosso sistema educacional, porque é ele que vai permitir que os futuros trabalhadores que estejam ingressando no mercado tenham possibilidades de melhores formações futuras, porque estudos mostram que desde a infância que é importante que a criança desenvolva as habilidades, tanto da parte de matemática, conhecimentos ferramentais, que vão permitir que ela tenha um nível educacional maior lá na frente. E realmente esse é o nosso grande gargalo no Brasil ainda, apesar das melhoras. E isso também no ensino, principalmente no superior, ainda há também uma certa ênfase do Brasil em carreiras menos técnicas, menos tecnológicas. Mas isso também é uma consequência em parte da nossa base muito fraca em matemática, em domínio da língua, que são ferramentais que são importantes para que os futuros jovens galguem novas oportunidades no futuro. Aguinaldo, existem aí grandes demandas atualmente da sociedade, mas de todos os governos, é uma questão mundial, inclusive, por uma economia mais limpa, de baixo impacto ambiental. Na sua opinião, isso tem influência nas possibilidades de aperfeiçoamento da mão de obra qualificada no país? Existem perspectivas aí de desenvolvimento produtivo do Brasil nesse sentido? Com relação ao treinamento de mão de obra, com certeza. Tanto que até no ensino técnico, os eixos tecnológicos que o governo definiu para o ensino técnico, alguns deles já prevêem esse tema da melhora das práticas ambientais, né? E isso tudo depende muito depois também da utilização que as empresas vão fazer desses funcionários em práticas mais modernas de produção. Então, assim, já há no Brasil uma preocupação em muitos programas de treinamento para enfatizar esse aspecto, né? E a gente fez no IPEA um trabalho há pouco tempo, eu e uma colega que se chama Fernanda Nonato, que até é inspirado num trabalho do Caruso, tentando mapear os empregos verdes no Brasil ou empregos que tenham, cujas práticas no trabalho possam ter um impacto ambiental significativo. Então, assim, a gente mapeou em torno de um terço das ocupações brasileiras, tem ou são empregos realmente verdes, que já contribuem para uma melhor prática de produção, né? Do ponto de vista ambiental, ou são empregos que poderiam contribuir mais se as práticas de produção fossem modernizadas, né? Então, isso não tem mudado muito nos últimos anos, assim, é mais ou menos estável, tem a ver uma pequena melhora só do percentual de empregos verdes ou com potencial de impacto ambiental, né? Então, isso vai depender um pouco da evolução do cenário produtivo e da capacidade das empresas de investir mais e, principalmente, tanto do ponto de vista de importação de novas máquinas que tenham menor impacto na produção, gerem menos resíduo, consumam menos energia, né? E também a qualificação da mão de obra já tem sido, de certa maneira, uma preocupação nos programas de formação, mas também a demanda por esses tipos de emprego tem dependido muito mais do setor produtivo do que da oferta nesse momento, né? Caruso, de acordo com o cenário positivo aí que vocês apontaram no estudo, vai ter um aumento, um grande aumento no segmento de edificações e obras pesadas no Brasil. Eu queria saber se a questão de meios de transporte ou alguma coisa relacionada a transporte está incluída aí nesse cenário, são considerados? Com certeza, Manaira. Esse, digamos que os cenários do ponto de vista interno e do sistema produtivo, eles guardam uma combinação diferenciada entre dois grandes grupos, eu diria assim, de atividades. O primeiro, que é focado fundamentalmente na redução de custos, né? Dos custos, aonde incluímos aí toda essa parte de infraestrutura, né? Da logística, do transporte intermodal, que é, vamos dizer assim, fundamental que a gente tenha, é como se fosse a nossa base, como se fosse a nossa educação básica. Além disso, e este talvez seja um ponto que vai diferenciar mais esse cenário dos outros cenários e particularmente do cenário mais, vamos dizer, pessimista, é que tem um componente de agregação de valor aos produtos muito maior neste cenário. E a agregação de valor a gente faz com inovação, aumento de produtividade e com perfis profissionais, com uma mão de obra mais bem preparada e com outros níveis de qualificação. Aguinaldo, eu queria que você falasse um pouco de que forma as universidades do país podem se integrar mais à cadeia produtiva e de uma forma que seja vantajosa para os dois lados, tanto para o lado acadêmico quanto para o lado produtivo. As universidades, elas têm procurado ter uma melhor parceria com o setor produtivo, principalmente para desenvolver novas tecnologias. Mas nisso o Brasil ainda precisa avançar muito, porque no exterior as universidades têm departamentos para cuidar dos seus interesses em relação a patentes, tudo isso assim, uma estrutura profissionalizada para cuidar disso. E no Brasil ainda é muito incipiente esse tipo de coisa. Então, realmente há muita margem para melhorias nesse aspecto da integração da pesquisa acadêmica com a pesquisa voltada para o setor produtivo, que seria muito importante para o aumento da produtividade do país, melhoria das práticas produtivas das empresas. E até ajudaria a financiar em parte as universidades também, com os recursos que são advindos de pesquisas que tenham aplicações. Então, assim, essa é uma grande forma. E por último também, há uma maior ênfase na formação de pessoas nas áreas técnicas e tecnológicas, por exemplo, nas engenharias, nas áreas médicas, nas áreas de ciências em geral. Que isso ainda também é uma certa carência no Brasil relativamente às demais áreas. Caruso, o estudo de vocês indica aí que é preciso uma convergência, uma reunião de interesses em torno de um projeto de desenvolvimento nacional e também de condições externas favoráveis. Quais seriam essas condições externas favoráveis para a gente conseguir chegar no cenário ideal, que é a demanda maior por profissionais altamente qualificados lá na frente? No cenário otimista, no sonho meu, nós consideramos que, primeiro, existe uma convergência de interesses internos em torno de uma estratégia de desenvolvimento. Então, nós passamos a saber para onde queremos ir, aonde queremos chegar. E, a partir deste entendimento, nós conseguimos trabalhar para que as coisas, vamos dizer, caminhem nessa direção. E, no cenário externo, o conflito de poder econômico e político entre Estados Unidos, China e Europa, os grandes blocos que hoje disputam o poder, a hegemonia internacional, isso acontece de uma forma mais negociada. E, de tal modo que o mundo continua crescendo de uma forma sustentada dentro, vamos dizer assim, dessa convergência, tanto interna quanto externa. Aguinaldo, como é que você vê aí essas condições externas favoráveis? Quais seriam elas, na sua opinião? Olha, eu acho que, assim, para o Brasil é importante que a recuperação também dos países industrializados, porque eles são uma grande fonte de demanda pelos nossos produtos. No caso, por exemplo, da economia americana, ela importa proporcionalmente mais produtos industrializados do que os países da Ásia e do que os países da Europa, em relação aos produtos brasileiros. Então, a recuperação gradual da economia americana, acho que certamente ajuda a indústria brasileira pelo aumento da demanda e da busca pelos produtos brasileiros. E, assim como a América Latina também, que é uma outra região do mundo em que o Brasil tem colocado, proporcionalmente, bastante produto industrializado. Então, realmente, no cenário mais otimista, o ideal seria que esses grandes blocos de países, principalmente os da América, tanto Latina quanto da América do Norte, tenham uma boa recuperação, porque disso depende um pouco as nossas exportações de manufaturas. Agora, Caruso, diante desse cenário internacional, dessas possibilidades, eu queria agora colocar para você um ponto que, inclusive, eu já conversei com o Agnaldo no primeiro bloco e queria que agora você falasse um pouco disso também, sobre os desafios que os formuladores de políticas públicas têm na área de qualificação profissional para a gente conseguir atingir esse cenário ideal que o estudo aponta. É muito importante, Manair, que os formuladores de políticas na área de educação profissional, eles considerem não só os cenários, como também outras estratégias de planejamento de mais médio e curto prazo. Eu vou dar um exemplo. O Senai trabalha com, desenvolveu um modelo, o Senai de prospecção, e ele procura responder duas perguntas fundamentais. Quantos trabalhadores serão demandados no futuro, próximo, nos próximos cinco anos, e com que perfil profissional? Porque, para a formação profissional, é importante você ter uma ideia do volume de demanda para que você possa, inclusive, se planejar com relação à construção de uma escola, ampliação de uma oficina. Educação profissional é teoria e prática. E a educação profissional é extremamente cara, no caso particular da indústria, é mais cara do que normalmente é nos outros setores, nos outros segmentos. Então, nós temos um tempo muito grande necessário para, desde o momento que você identificou que tem que formar um determinado profissional com um determinado perfil profissional, é que você tem que montar uma escola, às vezes, você tem que comprar equipamentos, porque você simula a prática profissional, você tem que preparar recurso didático, você tem que capacitar docente, você tem um conjunto de ações que precisam ser tomadas, que precisam ser tomadas com muita antecedência, para que você possa dar a resposta necessária quando essa demanda se apresentar. Caruso, Agnaldo, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama IPEA, foi um prazer recebê-los. Foi um prazer também. Muito obrigado por ter participado. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto